Agora, nós vamos com Larissa Dandara, porque lá no Bom Dia Cultura também teve sorteio. Roda aí! Bom dia, galerinha do TVC Agora! Oi, Fernando! Oi, Mari! Tudo bem? A gente vai saber agora, ao vivo, quem vai levar pra casa, né? 100 reais, gente! 100 reais no seu bolso. A promoção do Grupo RCN paga o meu boleto, tá bombando e tá faltando a sua participação. Bora saber quem vai levar pra casa? Vamos lá, vamos pro ar junto comigo. Cultura FM, 100% você, que bom que vocês estão juntinho com a gente. Vamos fazer o seguinte, quem participou, participou. Quem não participou, vai ficar pra próxima. E quem vai levar pra casa hoje, a bolada de 100 reais, é a Meire Tavares, lá do Santos Dumont! Parabéns, Meire! Participou, mandou direitinho aí a senha, boleto Ótica Elite. Ganhou, né, minha gente? É isso que importa. Continua participando e não tem problema, não. Que daqui a pouquinho o próximo pode ser você. Cultura FM, 100%, paga o seu boleto!